Empolgação estampada na pele e até no cabelo. Você tá todo de azul até o cabelo tá azul? Muito. Sempre, né? O tempo que chega essa época do ano, G-Sesk, né? Não tem o que fazer. Nós já veio todo preparado aí pra ganhar o G-Sesk, né? Tem que ganhar azul. A gente tá bastante animado porque é o momento que a gente se junta pra fazer literalmente o que a gente foi ensinado pra gente na hora da... Que a gente teve um tempo pra ensaiar sobre a questão da abertura. Também teve a questão que a gente usou, a gente vai jogar os esportes. Aí a gente pode literalmente se divertir jogando. E também o espírito de coletivo, né? Aí acaba que a gente se diverte bastante. A edição 2024 dos Jogos Internos do Centro Educacional Sesc Cidadania tiveram início nesta segunda-feira. Com o desfile de abertura com direito a grito de guerra e muita dancinha. Essa apresentação também vale pontos. Mas os Jogos Pra Valer começam nesta terça-feira com a participação de 1.700 alunos do Ensino Fundamental com idades entre 7 e 15 anos. Qual modalidade esportiva que você manda bem? Futsal e no basquete eu gosto. Eu gosto de futsal e gosto também de jogar muito handball. Os Jogos Internos são uma atividade pedagógica prevista dentro do currículo da escola e dentro do calendário escolar. É a semana mais desejada pelos alunos, né? Porque as aulas quebram o ritmo regular e os meninos participam de atividades esportivas, torcem para os colegas, se organizam em times. Então acaba sendo uma experiência de lembranças e memória e também de desenvolvimento de valores muito importantes dentro do Sesc. Esse ginásio vai sediar nas próximas semanas partidas de vôlei, futsal, handball e basquete. Além de modalidades individuais, como atletismo e xadrez. Aqui, quem vence a competição leva para casa medalha e troféu. E quem perde leva para a vida ensinamentos ainda mais importantes. Nós estamos trabalhando com uma geração que desaprendeu a lidar com as frustrações. Então o excesso de tolerância também muitas vezes da família faz com que eles sejam menos resilientes às frustrações que a vida vai precisar. Então ganhar e perder faz parte da vida e do próprio exercício da cidadania. Já são 20 anos de jogos interclasse. 20 anos compartilhando alegrias e estimulando valores. Respeito às regras, respeito ao regulamento, respeito aos árbitros, também o espírito de equipe, espírito de time e de solidariedade. Porque uma das provas é de arrecadação de alimentos que vai ser distribuída para as instituições sociais parceiras do Mesa Brasil. A julgar pela cerimônia de abertura, os jogos deste ano vão ser mais disputados do que nunca. Fé de você! Fé de você! Fé de você! Tchau.